Fala, bandudinho intelectual! Aqui quem fala é o Ranzini, tá começando mais um episódio pra vocês de Figment. A gente acabou de resolver o enigma do piano e abrimos um caminho. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Toque, toque. Não era pra bater na porta, não. Nossa, velho. Aqui o que ela quer dizer que música é matemática é porque o lado criativo da mente, que é lá do outro lado, lá onde a gente tava, no episódio 2, eu acho, ali também tem música, tem arte, tem... É o lado criativo, né? O lado belo, o lado... E aqui é o lado lógico, linear, o lado racional da nossa mente. A gente tá dentro da mente de um cara em coma, descobrindo sobre os traumas dele, as memórias dele. Tá recuperando essas coisas dentro de si mesmo. E ela falou que música é matemática, ela não tá errada. Mas música também é criativo, arte, sentimento, sabe? Esse é o trem do pensamento. Ele tá carregando um pensamento pesado. Que cuda ele. Quadrado geométrico, ele foi pra lá. Mas como a gente não conheceu essa área e pode ser que tenha coisas, a gente vai lá. Ó, por exemplo, aqui ó, a gente vai ter que fazer esse enigma aqui, tá vendo? Eu vou deixar tudo já meio que feito. Entendeu? Entendeu? Assim. Ó, gênio, 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 gênio. Ah! Não fui tão gênio assim. É, mas complicado, né? Então a gente vai deixar isso aqui aceso. Apaga esse. Aí, ó. Não vai dar também. Pra cá. Pra cá. Acende. Apaga. Que droga. Como é que eu faço? Vou pular. Tá, ok. Deixa apagado. Até aqui. Dá a volta. E vem acendendo tudo? Não, não vai dar pra acender tudo. Deixa aceso. E aceso. Apagado. Que difícil. E aí? E aí? Caraca, irmão Vou resetar Vou vir até aqui Aí eu passo pra cá Deixo apagado Passo pra cá, deixo apagado Passo pra cá e acendo Pra cá e acendo De novo Vamos pensar antes Eu não posso passar duas vezes No mesmo lugar Então o ideal seria Que eu deixasse Isso aqui apagado Tem que passar duas vezes Vamos lá Caraca, mano Aqui vai dar ruim nesse ponto Porque eu tenho que voltar pra acender Só que na hora que eu voltar aqui vai apagar um Ah, eu consegui Eu não acredito Meu amigo Raciocínio, raciocínio Me pede pra fazer de novo Então agora somos nós Agora Então agora somos nós dois Para mamãe Padrasto Ele tá passando por algumas memórias Que tipo Fizeram ele ser tão fechado Sabe? Vocês perceberam que ele é meio fechado? Agora que a gente pegou a memória A gente vai Consegue sair lá pro tal do salão Geométrico Uh Complexo Achei complexo Achei difícil Botei pra gravar? Botei Quadrado geométrico Lar do Cilar Quadrado geométrico Siga o trem Do pensamento O pesadelo deve estar perto O pesadelo deve estar perto Aqui vai ter uma passagem Aqui eu preciso colocar uma engrenagem Que eu não tenho ainda Tem duas passagens pra cá E uma pra lá Vamos ir pela ordem que aparecem Aqui embaixo primeiro Depois a gente sobe Sobe, sobe, sobe Eu acho que vai ter aranha O extremo lado esquerdo do cérebro É pra lá Os cálculos são mortais Que legal, né, cara? Girando Nossa, eu gosto quase da minha cabeça Nossa, eu gosto da minha cabeça Só tem certeza de uma coisa Só tem certeza de uma coisa Vai ter alguma coisa que vai fazer a gente girar essas manivelas novamente Pra gente poder passar Tem essa manivela Só que a hora que a gente chega do outro lado A gente não tem como passar Não tem o que fazer De jeito maneira Não há como passar Então a gente volta Peraí Se essa engrenagem Mudar as coisas Deixa eu ver agora Não, mesma coisa Depois a gente volta Não é aqui ainda Subamos Bate-bate Ah, ela falou isso já Achei que eu não tinha passado ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os cálculos são mortais Que mais? Dicas Preciso de uma manivela Opa Opa Ok, ok Engrenagem Pegamos uma engrenagem Não Tá, essa engrenagem Então já vai servir pra gente agora Ainda bem E um prazer Opa Ainda bem E aí E aí E aí Ah, mano. Essa aqui já era. Droga, velho. Não consegui até lá, ó. Ih, toma. Mais? Oi, curmão. Perdição de sacanagem. Era só um teste. Era só um teste pro pandemônio que viria logo a seguir. Tô me descuidando, velho. Mano, sangue. Pode vir mais. Ó meu sangue, cara. É uma lâmpada. Aquilo? É porque tô dentro da minha mente, né, mano? Tá maluco? Uai, dá pra passar lá pra cima? Ah, não. Eu vim de lá de cima, né? Peguei a manivela, desci aqui. Ah, tá. Manivela não. É engrenagem. Já bati nas portas. Desçamos, desçamos, desçamos. Ok, ok. Enigmas, enigmas. Tão tantas linhas direitadas. Desde que eu estava aqui no último, a mente se tornou muito mais organizada. E boi. Ela não tá gostando, mas ele tá. Ele é desse lado mais lógico. Os enigmas vão ficar mais complexos, né, cara? Hum. Ah, dá pra empurrar pro outro lado, não dá não? Não era aqui ainda. Ou é. Opa, meu controle bugou. Não. 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 Complicado. Complicado. O que a manivela faz? Isso muda as coisas. Opa, 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 opa Mas é complexo ainda assim Olha isso, é muito vai e vem, mano Eu preciso empurrar aquela caixa ali até o X Para Subiu um pouquinho uma manivela ali Agora eu preciso Puxar aquela outra caixa dali Eu acho que se eu soubesse que dava para fazer isso aqui Eu não precisava ter dado aquela volta toda que eu dei no começo Porque agora eu consigo fazer o seguinte Eu giro aqui Desço para cá Empurro isso aqui para lá E vou puxando ele até aqui Para eu poder sair daqui, não é? Certamente não Definitivamente não. Oh, God. Oh, God. Eu vou ter que, com certeza, deixar uma caixa aqui. Isso aqui não está aqui à toa. Não está. Porque sem essa rampa, eu não consigo colocar a caixa ali embaixo. E cadê a caixa? Tem duas caixas. Eu coloco uma, depois eu arrasto ela até o infinito. Para aí poder pegar a outra. Eu vou puxar ela o máximo que eu puder. Ah, que ódio, velho. Vocês não fazem ideia de como é frustrante algumas coisas. Agora eu tenho que dar toda aquela volta lá em cima para empurrar ela aqui para baixo. Para eu voltar e empurrar ela para o lado. Entendeu? E aí só aí, só então, só depois, eu vou poder tirar aquela outra caixa dali de baixo para colocar lá em cima. Ok, ok. Aceito, 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 aceito. Ok, ok. Tá, agora eu não precisava vir aqui para cima. Pronto, vamos dar a volta. Tá, pelo menos já sabemos o que fazer. É melhor do que você ficar meio moscando. Agora a gente dá a volta de novo, puxa de novo. Nossa, mano, eu acho que o dois tem que ter uns enigmas menos cansativos. Tipo assim, eu já entendi a coisa, sabe? Mas é, vai e volta, vai e vem. Agora eu viro isso daqui para eu poder puxar e voltar. Agora eu vou lá e empurro, giro o negócio. Vou lá e empurro do outro lado. E pego a bendita da engrenagem. Engrenagens.com Opa, é para cá. Tá, agora foi. Beleza, beleza, beleza. Deu certo. Galera, a gente está com uma meta aí de 4 mil seguidores. Então, quem ainda não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, né? Para a gente conseguir aí bater a meta. A gente vai, depois de bater essa meta, a gente vai fazer um vídeo. A gente vai fazer um vídeo, depois de bater essa meta, sobre o meu setup. Todas as ferramentas, né? E equipamentos que a gente tem no canal. E como a gente conseguiu fazer isso possível, né? Como a gente realmente chegou nesse nível de equipamentos. Mesmo sendo pobre, pobrezinho que nós somos. Ó, acho que eu não vou precisar voltar lá, então eu peguei as duas engrenagens. E acho até que eu vá precisar. Mas eu ainda não sei onde colocá-las. Eu acho que não é aqui, mas... Ah, o negócio está ali justamente para me bater, para eu não conseguir pular. Será que eu consigo colocar para cá? Não tem acesso, né, mano? Ah, tá aqui. Deixa eu entender. Não, pensei em uma coisa Mas acho que é a mesma coisa que já estava acontecendo Que coisa, cara Tá, a gente tem tempo pra fazer aquilo, né Mas como se eu não consigo alcançar o outro lado Eu tenho... Ah, mais uma vez Ah Entendi, agora eu entendi Agora eu entendi Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso deixar o caminho livre pra cá Bater nisso daqui E aí eu vou... Aí sim eu vou ter um tempo Tá vendo, ó Pra eu girar e dar a volta Esse não é o único caminho Eu posso vir pra cá sim, ó Eu venho aqui Giro aqui, abro meu caminho do outro lado E vou pelo relógio Cara, por que que eu não pensei nisso antes? Engrenagem Eu tinha que pegar a engrenagem? Ah, peguei então As três engrenagens Onde que eu tenho que colocar isso aí? Beleza, aqui foi Aqui foi Deixa eu ver quanto tempo de vídeo 23 minutos? Dá pra fazer mais uns sete Meia horinha de vídeo, né? Meia horinha de vídeo é bom Tá, ok Ok, ok Engrenagem Eu tenho onde colocar essa engrenagem? Não Não, não é aqui Eu não peguei as bolinhas Tá, vai ter um caminho de cima para baixo Vou ter que voltar É isso Vamos achar um caminho para cima então Depois voltar E aí, trem Ah, eu peguei as três antes de ver o enigma Encontre as engrenagens desaparecidas Já encontrei todas Nossa Mosquei, hein, mano Podia ter vindo aqui antes Que aí eu ia saber que eu ia ter que fazer essas coisas Entendeu? Que legal Pensamento pesado foi entregue Que legal, né, mano Procure aranha na torre do relógio Sair para a torre do relógio Moinho, hein Hora de subir Ai, que medo Tem uma aranha para matar Olha os aracnofóbicos aí Me perdoem Será que a gente vai enfrentar ela nesse episódio já? Você agindo de leve Chegamos na torre do relógio 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 Ah, foi uma subiditanta Porque ela não tá. Deixa eu ver uma coisa. Preciso de uma manivela. Bom, galera. Como aqui é outro lugar. É a torre do relógio. Eu acho que eu vou encerrar o episódio aqui. Vamos fazer mais um, né? Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Vão ter dois vídeos aqui do lado direito da tela. Uma é da playlist de Figment. E o outro é de um vídeo recomendado do nosso canal. Pelo próprio YouTube pra vocês. Então, valeu. Abraços é nozer. E até o próximo episódio. E vai se um vídeo. É um vídeo. Tchau. Obrigado.